Uma pesquisa do Ibope, divulgada hoje, mostrou que a presidente Dilma Rousseff continua na liderança. Segundo o levantamento, ela seria reeleita no segundo turno. A intenção de voto na presidente Dilma Rousseff, do PT, era de 40% em maio. Oscilou para 38% no dia 7 de junho e agora no dia 15 está em 39%. O senador tucano Aécio Neves tinha 20%, oscilou dois pontos no início do mês para 22% e agora ficou com 21%. O ex-governador Eduardo Campos, do PSB, foi o único com variação além da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Em maio, Campos estava com 11%, passou para 13% no início de junho e agora caiu 3 pontos para 10%. Os demais candidatos juntos têm 6% e o pastor Everaldo, do PSC, se mantém com 3%. As intenções de voto em branco ou nulo somam 13% e 8% dos entrevistados não sabem em quem votar. O IBOP simulou dois cenários para o segundo turno. No primeiro, a presidente Dilma venceria Aécio Neves por 43% a 30%. No segundo, Dilma teria 43% dos votos e o ex-governador Eduardo Campos, 27%. Os entrevistados também foram ouvidos sobre a avaliação do governo Dilma. Os que consideram bom ou ótimo passaram de 35% em maio para 31%, agora com queda de 4 pontos percentuais. Aumentou os mesmos 4 pontos a porcentagem dos que acham o governo regular, 30% em maio para 34% em junho. E 33% dos entrevistados, assim como em maio, consideram o governo ruim ou péssimo. A pesquisa IBOP-CNI ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios. O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 15 deste mês e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.